Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com Aqui Entrevista E hoje a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, que é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama E para falar sobre isso, a gente está com a doutora Ana Cecília, que é mastologista, tudo bem? Isso, tudo bem, bom dia Tudo jóia E a gente está também com a Evil Monteiro, que é social media E ela tem uma história de superação, né? Você fala para a gente que quando você teve o diagnóstico de câncer, você não levou isso como uma sentença, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Eu trouxe alguns dados para vocês Mas o câncer de mama, ele é o tipo de câncer que acomete mulheres em todo o mundo É o que mais acomete, tanto em países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento Cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados para o ano de 2020 Então vamos falar um pouquinho sobre esses dados, né doutora? Explica para a gente porque o câncer de mama, ele é o mais comum Então, o câncer de mama, como você falou, tem 2 milhões de casos estimados no mundo E é um problema muito grave de saúde pública, né? Aqui no Brasil também Por conta de ser uma doença que nós temos como fator de risco principal ser mulher e envelhecer Então, é realmente um dos tumores mais frequentes que nós temos E daí a importância da gente educar, conscientizar Para que a gente possa mudar essa realidade aí, né? Esses números Certo E, Evil, explica para a gente um pouquinho da sua história Você tem câncer de mama, né? Você descobriu quando? Eu descobri em 2019 E, assim, descobri num estágio muito avançado Ou seja, eu demorei muito para procurar um médico Estava vivendo com conflitos emocionais Uma fase difícil da minha vida E fui, assim, não estava me preocupando com o que precisava Eu estava preocupando com outras coisas E quando eu descobri, já estava bem avançado Eu estava com um tumor de 8 centímetros Então, não começou ali Já começou a fazer, né? Tinha começado já Mas eu demorei muito para procurar E quais foram os sintomas que você sentiu? Então, como já estava muito avançado, né? E o tamanho Eu comecei... Eu era cabeleireira, né? Eu comecei a sentir muita dor E daí, como já tinha afetado Estava com axila Linfonodos E daí eu comecei a sentir muita dor mesmo Dor, né? Nas axilas E dor aonde estava o tumor O nódulo, né? E daí eu só procurei Porque eu não estava aguentando mais a dor Não estava conseguindo trabalhar Mas eu achava que Estava vivendo, assim, né? Totalmente acelerada Não estava me olhando Não estava praticando amor próprio Por isso que eu falo muito da parte emocional Relacionado a isso Porque... O que que eu fiz? Eu não fazia autoexame Daí eu fico pensando Gente, como que um negócio desse tamanho Eu não tenho... Sabe? Não fiz... Mamografia Eu descobri com 44 Eu não tinha feito Daí foi nessa situação Porque começou a doer muito Daí não tinha mais E eu fui procurar, no caso Um médico que nem era mastólogo Eu achei que era outra coisa Demorei muito Doutora, é muito comum Mulheres demorarem pra procurar Ou ter medo Do... Tanto do exame, né? Porque o autoexame Mas tem a mamografia E ela é um exame dolorido, não é? E as mulheres chegam a ter medo ou não? Sim As mulheres acabam que... Não a maioria Mas algumas mulheres podem ter esse medo Medo de descobrir alguma coisa É... O medo do diagnóstico Então... É importante que a gente entenda Que assim... A mamografia Ela é um exame bem tranquilo de ser feito É... Tem um pouco de desconforto Mas não é nada demais E... E ela pode salvar vidas, né? Então a mamografia Ela deve ser feita nas mulheres A partir dos 40 anos Todo ano E... A gente sabe que Numa população que a gente faz mamografia Pra... Pras mulheres O risco de morrer de câncer de mama Chega a 50% menos Em alguns estudos Então ela tem um impacto Muito... Muito grande Na... Na sobrevida do câncer Então a gente tem que ter Esse trabalho de conscientização Né? Da importância de se fazer Mesmo que seja Um pouquinho... Né? Chatinho Mas... É... A gente tem que ter esse foco, né? Esse autocuidado Esse... Olhar pra... Pra gente E... E se tocar Conhecer o próprio corpo, né? Fazer o autoexame, né? Pra... De repente notar Mais precocemente Se você tem Alguma alteração E... Claro, o autoexame não vai substituir Fazer a mamografia Ela é sem dúvida O exame mais importante Eviu Você recentemente descobriu Uma nova metástase, né? Conta pra gente como que foi É... E você passou a enxergar A vida de forma diferente Depois do diagnóstico? Eu comecei em 2019 O tratamento Daí... Câncer primário de mama, né? Em 2000... O ano passado Eu descobri a metástase óssea E agora Esse ano Eu descobri No fígado E na adrenal E assim Eu passei a enxergar Tudo diferente Nossa, sim Eu falo que o câncer Pra mim Foi e tá sendo Um aprendizado Né? Porque Você corre um tanto Você quer carregar o mundo Nas costas E acha que, né? De repente Você é diagnosticada E aquilo ali Faz você parar Né? Então a gente Tem que ter um controle Né? Então assim Eu aprendi muito E aquilo que eu falo Quando eu fui diagnosticada Que daí Eu fui obrigada a parar Né? Eu fui correr atrás De alimentar a minha saúde Emocional Espiritual Porque hoje Assim Eu vejo Nessa caminhada No mundo oncológico Eu vejo muita mulher Que elas descobrem Elas estão passando Por conflitos emocionais Estão deprimidas E eu estava assim Né? E assim Eu acho que tem a ver Não tem, doutora? A imunidade Cai Quando Não é? Sim Não que Quem tem depressão Quem tá Que vai ter um câncer Mas assim Mexe com a imunidade Sim, mexe com a imunidade E tem essa questão De quem tá Nesse estado Depressivo Nem sempre tá Se olhando Se cuidando Você disse tudo Exatamente isso E acaba negligenciando Né? Esse cuidado Né? Acaba deixando De fazer os exames E aí você Acaba detectando Câncer em fases Mais avançadas Quando o tratamento Acaba Precisa ser mais agressivo Então É Porque o diagnóstico Precoce No doutor É muito importante Sem dúvida Então eu vejo Muita gente Que tá até em remissão Porque descobriu Logo no começo É um tamanho Bem Né? A chance de cura Quanto mais cedo Você descobre Maior a chance Você pode fazer Cirurgias menos agressivas Tratamentos Menos agressivos Quimioterapia Às vezes Nem precisa fazer Então vai depender Muito de quando Você diagnostica Então é importante A gente bater Nessa tecla Do diagnóstico Precoce Muito Depois eu fui Perceber isso Inclusive também Fala-se muito Do autoexame Mas o importante São os exames Porque eu tava lendo Que o Pesquisando Que o autoexame Quando Tá no estágio Inicial A chance de não detectar No autoexame É muito grande Então quando É isso mesmo Não é? Sim Autoexame Não substitui Mamografia Então O autoexame Ele tem a importância Principal de autoconhecimento Então de você Notar qual que é a alteração No teu corpo Né? E aí Mas ele não vai substituir De forma nenhuma Os exames De rastreamento Né? A mamografia No caso Que é o mais importante Mas tem outros exames Que podem ser necessários Fazer Mas o principal Mamografia E eu não tinha feito Nossa Com 44 anos É De repente Tivesse feito Exatamente Começado o rastreamento Aos 40 Que é a recomendação Ele não tinha Progredido tanto Né? Entendi E como que é Esse autoexame Né? Ele Você apalpa Parte do seu corpo Pra sentir Um caroço Alguma coisa diferente Isso Geralmente ele dói? Então O autoexame Ele deve ser feito Por toda mulher Tá? Não Geralmente a gente orienta Que faça a partir Dos 20 anos E Ela deve Se olhar Né? De frente pro espelho Ou no banho E procurar Por qualquer alteração Então Nódulos Né? Abaulamentos Retrações Repuxamento Do mamilo Então Primeiro Olhar Depois Ela deve Palpar Então Vai procurar Módulo Área Mais endurecida Alterações No contorno E No final Fazer a expressão Apertar o mamilo Pra ver se tem Algum tipo de secreção Então As secreções Quando elas são Sanguinolentas Ou quando elas são Transparentes Como se fosse água De rocha São as secreções Que acendem Um alerta Então Fez o autoexame Notou alguma alteração Tem que procurar O médico Tem que procurar O mastologista Ou o ginecologista Mas é importante Que não deixe passar Entendeu? Que vá ao médico Então Uma vez ao mês Faça o exame As mulheres que menstruam A gente orienta Que se faça Entre o sétimo Décimo dia ali Após o início da menstruação E quem não menstrua Né? Tá na menopausa Marca ali Um dia do mês E faz É Então Tem que ter esse cuidado Perfeito E doutora O câncer Ele é genético Também, né? Sim Então Você tinha alguém Na sua família E viu que já teve Câncer de mama Ou algum outro tipo De câncer? Outro tipo de câncer Minha Minha mãe Meu pai Todos da família Da minha mãe Que faleceram Tinha Mas eu não fiz aquele Como é que chama? O teste genético Eu não fiz o teste genético Isso seria importante, doutora? Então A gente sabe que De todo mundo Que tem câncer de mama Só 10 a 15% Tem mutação genética Então Não é a maioria Então quem tem risco maior É quem não tem histórico familiar Por isso Da importância de toda mulher Fazer o rastreamento Mas Em quem tem Antecedente familiar De câncer de mama Ou Que Tem mais de um Não só de mama Mas de outros tumores Mais de um Familiar Principalmente se for Parente de primeiro grau Mãe Irmã Filha Ou se tem Alguém que teve Tumor bilateral Entendeu? Então Ou teve muito jovem Esse familiar Teve muito jovem Tudo isso Também acende Esse alerta Pra gente pensar Em mutação genética Mas não é um exame Que fazer esse Perfil oncogenético Não é uma coisa Que a gente faz Pra todo mundo Você vai pesquisar Naquelas pacientes Que tem Um indício De ter essa mutação Entendi Eu te perguntei isso Porque a gente Faz um tempinho Mas tiveram notícias Da atriz Angelina Jolie Sim Que ela retirou as mãos Porque ela fez Esse Estudo No exame Isso é recomendado? Sim Angelina Jolie Tinha uma mutação De BRCA1 Então ela tinha Um risco Alto de ter Câncer de mama Ao longo da vida Então ela fez Essa cirurgia Que a gente chama De cirurgia Redutora de risco A gente tira A glândula mamária E isso vai Não zera A chance Dessa paciente Ter câncer de mama Mas diminui Consideravelmente Entre 90 95% Então para os pacientes Que tem Essa Sabidamente A mutação Isso pode ser Uma possibilidade Não é a única Tá? Existem outras Estratégias De prevenção Pode usar Quimio prevenção Tem medicamentos Que a gente pode Oferecer Para diminuir Esse risco Mas o principal É o diagnóstico Precoce Então Para quem tem Esse risco Aumentado Ou familiar Ou já Com mutação Conhecida A gente Além da mamografia A gente pode Fazer ressonância Pode fazer Um exame Que chama Tomossíntese Que é como se fosse Uma mamografia Faz cortes Na mama É cortes Não cortes É a forma Como se forma A imagem Então Você tem que ter Essa estratégia Muitas vezes Nessas pacientes A gente começa O rastreamento Antes Não aos 40 anos Então a prevenção Seria fazer Os exames Sim Antes O diagnóstico Precoce Agora Prevenção A gente Que eu acho Que hoje em dia A gente tem que Focar muito nisso Né É reduzir o risco Do câncer de mama Porque a gente Sabe que tem Alguns fatores Que a gente pode Que aumentam O nosso risco E que a gente Pode modificar Porque o que Que aumenta o risco Como eu te falei Ser mulher Envelhecer Isso A gente não pode mudar Nem queremos Envelhecer Mas existem Fatores Que a gente Pode modificar Então o que Que aumenta o risco De câncer de mama A gente sabe Que é Obesidade Sedentarismo Dieta Rica em gorduras Tabagismo Bebida alcoólica Então São fatores Que todos esses A gente pode Modificar Porque os outros Fatores que também Interferem no risco Os reprodutivos Então Quem tem mais risco De ter câncer de mama Quem menstruou muito cedo Ou quem teve a menopausa Muito tarde Quando não se tem filho Não amamenta Só que são fatores Que a gente não consegue Modificar E esses outros A gente consegue Então O foco na prevenção Tem que ser Tem que bater nessa tecla Sim E doutora Quais são os tratamentos? Então Tratamento Como a gente conversou Um pouco antes Você tem vários tipos De câncer de mama Então Vai depender muito Do tipo de câncer Do estadiamento Que a gente Tem no diagnóstico Então Se o tumor É mais inicial Ou é mais avançado Mas basicamente Cirurgia Radioterapia Quimioterapia Hormonioterapia E hoje em dia Você tem também As terapias alvo Para alguns tipos De tumores Específicos E imunoterapia Então tem um leque De opções Vai depender muito Do tipo E do estadiamento Do tumor E pra você Viu Como que foi Passar por esses tratamentos Você ainda passa Conta um pouquinho Para a gente De como eu Isso De como você reage A esses tratamentos Você fala muito também Nas suas redes sociais Sobre saúde mental Fala muito E a gente vê bastante Nos posts Que você Sempre vai Do jeito que você está aqui hoje Que você sempre se arruma Você está sempre alegre Você sempre passa Essa energia De positividade Então eu acho Que as pessoas Têm uma ideia De quimioterapia Ou de radioterapia Ou de tratamento Uma coisa muito pesada E eu sei Que você leva Isso com um pouco Mais de leveza Como é Sim Então o tratamento Não é fácil Quando você recebe Um diagnóstico É complicado Mas é aquilo que eu fiz Eu parei E fui Cuidado Que eu realmente precisava Da parte emocional Mental Porque estava Me prejudicando muito E assim Como que eu enxergo Primeira coisa Eu não me sinto doente Eu não me sinto doente E como eu foquei muito Quando eu fui diagnosticada Que eu percebi Que eu precisava Eu sempre falo O pior câncer É o da alma E eu percebi Que eu precisava cuidar Porque eu estava Muito mal Eu estava Uma morta viva Sabe Muito mal mesmo Então eu fui focar nisso E daí eu fui Sendo curada Emocionalmente Então isso Foi a base De tudo E daí eu comecei Assim A enxergar Como uma chance De Tá Assim Uma chance Eu parei Agora Né Então até No dia que eu descobri A mastologista Falou pra mim Eu falei Como é que estava Minha saúde emocional Eu estava passando Por muitos conflitos Emocionais Quando eu falei Pra ela Eu falei Olha Eu vi que ela estava Assim né Pra me dar o resultado Da biópsia Falei Doutora Olha Eu já estou Muito mal Expliquei pra ela Ela falou assim Então Isso aí veio Pra te dar um chacoalhão Pra mostrar Que você está viva E precisa reagir Eu lembro Como se fosse hoje E daí eu enxerguei Dessa forma Eu fui cuidar Do emocional Espiritual Mental E eu me fortaleci E daí não estava Me sentindo doente Porque eu sentia Eu me sentia doente Emocionalmente E daí eu Comecei a A enxergar Com outros olhos Entendeu E até hoje Eu não me sinto doente Né Não estou Romantizando o câncer Não Não é fácil Só que eu E viu Comecei a ver Por esse lado E hoje Por que que eu faço Quimioterapia Do jeito que eu faço Porque eu não entro lá Achando que é um negócio ruim Porque eu falo Nossa Isso aqui pra mim Significa Assim Algo bom Por uma opção De tratamento De ter essa opção Não estou falando que é bom Porque os efeitos são Sabe Não é Não é fácil Mas daí eu comecei A enxergar Dessa forma Assim Tudo tem o lado bom E o lado ruim E eu comecei A entrar lá Então assim A gente quando vai Pra um lugar Importante Você não coloca Então eu comecei Então eu faço E assim E dá resultado Porque daí você começa A encarar de uma forma Diferente Porque quando se fala Quimio Eu estou falando isso Porque antes de eu ser Diagnosticada Quando falava em quimio Eu né E daí também assim Tem muita coisa Por isso que eu falo hoje Não acredite em tudo Que você escuta por aí Porque cada organismo É de um jeito Corra de grupo De rede social Porque Sabe Cada um é cada um Entendeu E aquilo que eu falo Doutora Às vezes a mulher Ela não está mal Por causa do diagnóstico Ela está mal Por alguma coisa Que aconteceu ali Outros fatores Outros fatores Sabe Familiares Um monte de coisa E daí O que que ela faz É Igual eu falo Eu não adiantava Eu culpar o câncer Eu já estava mal mesmo Só que daí Daí a mulher Ela culpa Tudo ela deposita No câncer A tristeza E às vezes não é isso Às vezes o câncer Vem como uma Não só o câncer A doença Vem como uma Uma oportunidade Para a gente Parar e falar Opa Foi o que eu senti É Que que Eu posso mudar Meu caminho aqui Né Eu posso Melhorar Posso Passar Me olhar mais Exato Porque eu me preocupava Com todo mundo E me preocupava Eu queria Cuidar de todo mundo Né Passei por uma Dependência emocional Né Focando Dependendo de pessoas Né Que eu estava passando Por conflitos emocionais Isso tudo vai fazendo Você esquecer De você Né E daí você se anula Né E se você se anula Não se cuida E como é que você vai cuidar Do outro também Exatamente Exatamente E também O que que me motivou muito Né Eu sou Eu sou mãe solo De um filho De 25 anos E quando eu fui diagnosticada Minha filhinha tinha 3 anos Então foi um combustível Também Porque assim Né Isso aí Foi Eles Meu filho é moço Tudo Mas assim Eles precisam de mim Então isso aí também Me impulsionou muito E assim Enxergar Não ficar culpando o câncer Eu já não estava bem Já estava Sabe Uma vida totalmente Acelerada Estava precisando Sabe Reduzir a velocidade Não fazia isso Então eu não fiquei culpando Tanto o câncer Ai eu estou com câncer Agora Porque eu já estava Me sentindo morta Na alma Emocional Então eu não culpei Falei Não vou cuidar Para agora Tem que tratar Vamos tratar Sim Né Então Daí eu vejo dessa maneira E vejo o tratamento Como algo bom E para E a relação da família Né Porque quando você recebe Um diagnóstico Eu acho que muda Para todo mundo Né Para a família Para quem está perto Os amigos Como que você lidou com isso Você contou para os seus filhos A sua filha de Ela tem quantos anos agora? Hoje ela tem sete Mas ela tinha Três anos Você chega a conversar com ela Sobre essas questões Ou ainda não? Não Então Não assim Embora né Ela é muito esperta Mas assim Eu não Porque ela nunca viu uma mãe Assim Como eu falei Eu não Tenho Assim Tenho o diagnóstico Mas ninguém Tanto é que eu escuto muito Nossa Mas não parece que você tem câncer Porque Ela não vê uma mãe doente Ela vê uma mãe Que vai no hospital Vai fazer E assim Eu preservo ela também Dos dias que eu não estou bem Devido a reação Ela não fica né Para não ficar em casa Mas assim Com ela Era muito nova Eu não cheguei Mas tanto ela E o meu filho O meu filho Vê a fortaleza Que eu sou Né Porque eu cuido muito Da minha parte espiritual Também Porque às vezes Às vezes Às vezes a mulher Ela se sente muito sozinha Porque ela está dependendo De um relacionamento E daí Eu fui cuidar da parte espiritual Da eu vi que eu não estava sozinha Tá Porque as pessoas Se baseiam muito Em religiosidade E eu fui descobrir Que Jesus Deus é uma coisa Muito leve Muito gostosa E daí Eu percebi Que eu não estava sozinha E não estou até hoje Então parei De ficar dependendo De Sabe De pessoas Isso é muito importante E fui para uma igreja Que é uma linguagem terapêutica Que daí me fez enxergar Por um outro lado E daí eu Sabe Me senti viva Então daí Os meus filhos Eles não Eles não me enxergam Como uma pessoa doente Né Quando eu falo Que eu sou uma fortaleza Que na verdade Não sou eu Né Eu Eu sou sustentada Pelo Por todo esse apoio Que eu tenho De Sempre buscar Todos nós Temos um Paizinho querido A gente é Um filho Amado Uma filha E então E daí as pessoas Ficam muito ligadas Em religiosidade E não tem comunhão E é uma coisa Tão gostosa Então isso aí Me ajudou muito também E ajuda Constantemente É essencial Sim É uma Esse Suporte Espiritual Sim É porque daí Você tendo Esse suporte Você entende Que mesmo Quem não tem câncer Tem os dias difíceis Todo mundo tem E é bíblico Né Né Tem os dias difíceis Mas Você vai passar É uma estação Né E daí a gente fica Só quer ter uma vida perfeita E ninguém tem Mesmo quem Quem já foi curado De câncer Vai morrer do mesmo jeito Quem já Teve os cinco anos Né De remissão Que tem alta Né Da hormonioterapia Que consideram A cura Né Depois de cinco anos Doutora É A gente considera A remissão Uma chance De cura Maior Então Mesmo quem Recebeu a cura Vai morrer Mesmo quem não tem câncer Também vai Entendeu Só que daí Que eu comecei Com essa Com essa minha vida espiritual Eu não Tem gente que às vezes Morre antes de chegar o dia E daí eu não A gente não tem que morrer antes Então Exato Né Eu posso estar com câncer Mas eu posso estar Andando de carro Num aplicativo até E acontecer Exato A gente não sabe Exatamente Essa ideia Da finitude É uma realidade Para todos nós Exatamente Todo mundo vai para o mesmo lugar Não tem para O que a gente fazer Para mudar isso Então Eu acho que essa forma Da gente encarar Que isso é um processo natural E a gente não sabe Sabe como vai ser Quando vai ser Né Isso Só Deus É E daí eu até falo Né É Tem que buscar ajuda Para olhar além do diagnóstico Sim Porque as pessoas Ah tenho câncer Acabou para mim Não Daí assim O meu testemunho Aquilo que eu falo Não estou romantizado Não é fácil Só que assim Tem como você enxergar Além do diagnóstico Daí não é porque você está com metástase E para medicina Não tem cura Mas sabe Você consegue Se você focar na vida No tratamento Sabe Você consegue se sentir viva Você vive um dia de cada vez É Inclusive até A minha frase Né Câncer não é o fim Das pessoas Mas por que você fala Que câncer não é o fim Se a sua amiga já morreu Então Só que Ela A gente tem que Eu não vou Colocar a data Né Porque eu tenho metástase Que eu vou marcar Uma data de Né Do meu fim Então Eu falo Que câncer não é o fim Porque eu estou aqui hoje Participando Né Então Por isso que eu uso essa frase Vai ser o fim Né Mas enquanto não chega A gente tem que focar Na vida Além do diagnóstico Não ficar assim Ai Mas eu quero olhar o meu exame Eu quero ver que não tem mais nada Que eu A cura Não vem só da medicina Estou errada Não A cura Vem da paz Que você sente Da vontade Que você tem que viver Das risadas Que você dá Igual Eu Tenho projeto De vida Tenho sonhos E está ali No meu projeto de vida Não é porque eu tenho Câncer Estou estudando Realizando um sonho Né Então é sobre isso Não é fácil Mas também dá Para enxergar De uma outra maneira E é o que eu tenho feito É certíssimo Não é doutor Eu acho que tem que ser assim Eu também Quando você está no consultório Doutora E acabam Você tratando pacientes Com câncer de mama Sim O que você passa Para elas Nesse primeiro momento No momento do diagnóstico Eu acho que o principal Foi o que a Evil já nos disse Eu sempre falo isso Doença não é sentença A gente tem Um diagnóstico Que a gente não pode De fato romantizar Porque é um tratamento Difícil Mas que Não é uma sentença Então A gente tem uma gama Enorme De tratamento Hoje em dia Isso melhorou muito As opções de tratamento Que a gente tem Nesses últimos 20 anos Antigamente O paciente Um metástase Era bem mais complicado Hoje em dia Eu falo que É doença crônica Né Eu encaro assim É uma doença crônica E E a gente tem que encarar Com essa forma Positiva Mesmo De que Às vezes a doença Vem para nos Acender ali Uma luzinha De que Eu preciso Olhar de novo Para mim Preciso ver o que Realmente importa Preciso melhorar Algumas coisas Ajeitar na minha vida Entendeu Então a doença Às vezes vem como Essa oportunidade E Mas Acho que o mais importante É Não Desistir Não sair Tem paciente Às vezes que chega Ah já estou com câncer Não vou tratar Não pelo amor de Deus Não pode fazer isso Tem que se cuidar Porque a gente tem Muita coisa para fazer Entendeu Mesmo Câncer metastático Cuidados Hoje em dia A gente tem as equipes De cuidados paliativos Que você Se fala Não cuidados paliativos Quer dizer que Tá morrendo Não De uma outra maneira Impressionante A forma que você tem que encarar Cuidado paliativo É para dar esse suporte De qualidade de vida Mesmo De apoio Não só para o paciente Como para a família Apoio emocional Apoio espiritual Controlar os sintomas Então tem muita coisa Para ser feita Não dá para encarar isso Como uma coisa Isso é do que eu vejo muito também Porque eu falo isso Que eu ouvia muito falar Ah tem metástase Ah então não tem mais jeito Porque eu ouvia isso Ah tem E daí As pessoas ficam matando Quem tem metástase Não é assim gente É complicado Mas também Dá para você viver Você não pode assim Ah porque eu ouvi Ah tem metástase E não tem Tanto é que eu ouvi assim Quando eu descobri né Ah você Metástase Ah ainda bem Que o seu não é metástase Sabe assim Gente Daí você Vai falar para alguém Que está lá com É uma outra visão E não é assim Sabe Você não pode ficar né Colocando fim Para quem tem metástase Eu tenho uma amiga Que ela descobriu o câncer Com 24 anos Nossa Trata metástase até hoje Tanto é que ela é minha inspiração Eu falo assim Porque Ela faz 10 Ela está com 34 Faz 10 anos Que ela tem metástase E ela até usa uma frase Assim Porque ela também Não se sente doente E daí ela Até ela fala assim Olha eu me sinto Muito mais saudável Do que pessoas Que não tem diagnóstico De câncer Porque é o que eu falo Sabe É corpo Mente Espírito Sim Doutor A gente estava falando Antes Que homem também Pode ter câncer de mama Ele é um pouco mais raro Sim Explica para a gente Quais são os sintomas No homem No homem O câncer de mama Ele pode acontecer Então Mas ele Em torno de 1% Dos cânceres de mama Então bem mais raro Do que na mulher E O mais importante É que o homem se atende Que isso pode acontecer Para também observar Então O sintoma mais comum No homem É nódulo É mais fácil Para o homem perceber Porque Não tem o volume Da mama ali Para sentir Mas Se notar Nódulo Ou alteração na pele Retração do mamilo Às vezes Tem pacientes Que notam já Com nódulo na axila Então é importante Que procure Que saiba Que existe Essa possibilidade De ter câncer de mama também E que procure O especialista Perfeito Gente Para encerrar Nossa entrevista Eu queria que vocês Deixassem uma mensagem Para alguém Que está Ouvindo a gente Ou assistindo E teve o diagnóstico Recentemente Qual que seria A sua mensagem Como alguém Que vive Isso dia a dia E a sua mensagem Doutora Como especialista Como alguém Que lida também Com isso Mas no âmbito médico Então a minha mensagem Para quem Não foi diagnosticado É Assim Praticar o amor próprio Quando eu falo isso É assim Se cuidar Fazer o autoexame Os exames de rotina Eu falo isso Porque eu Sim É um péssimo exemplo Porque eu não me cuidei Eu fui descobrir Num estágio Muito avançado Então para quem não tem Foque Em se cuidar Não só fisicamente Mas emocionalmente E espiritualmente Porque às vezes Você vai se matando Porque quando você Não está bem Você acaba assim Fazendo coisas Que vão te prejudicar Né Emocionalmente Espiritualmente Então assim Prevenção Eu falo Não é Além do autoexame Do exame Né De rotina Cuide Eu falo muito De saúde emocional Porque eu vivi isso Na pele Né E quando você não cuida Você começa A não fazer O que é certo Para você Você se anula E daí Não é um bom resultado E para quem Foi diagnosticado Eu falo assim Que o segredo É não se sentir doente É igual ela falou É quem tem metástase É igual uma doença crônica Tem gente que tem Outro tipo de doença Assim que faz Tem que tomar remédio Exato Né Não sei se pode dar um exemplo Diabetes Diabetes Não é Exato Então assim Não é porque eu tenho Fui diagnosticada com câncer Que é o fim Busque ajuda Para enxergar Além do diagnóstico Que não é Como ela falou Não é uma sentença E começa a enxergar Assim Nossa Mas assim Eu vou fazer o tratamento E até uso uma frase É Eu quero escrever um livro Inclusive É Floresça Em meio aos seus processos Porque tem dor Tem situações Na vida da gente Ruins Que vem para curar Tem dor Que vem para curar Né Então aquilo que eu falo Hoje Quando eu encontro Alguém com depressão Eu fico muito mais preocupada Do que alguém com câncer Porque é uma morte Que oculta Né Que então Então a minha mensagem é essa Quem foi diagnosticado Foca No tratamento E na vida Não morra antes De chegar Porque todo mundo Né Afinitude Como a doutora falou E enxergar o tratamento Embora não seja fácil Como uma oportunidade De ficar bem Né E eu vejo assim Então daí Para mim Funcionou E funciona Né Então Ah tem metástase E tem metástase E tá Mas eu vou tratar também Vou tratar da metástase E até Né Então tem opções Tem a químio Mas então A químio não é uma coisa boa Mas ainda tem que agradecer De ter a químio Isso não existe Isso aqui Né Então eu vejo por esse lado E focar na vida Não achar que só vai ficar tudo bem O dia que você fizer um exame E você não tem mais nada Entendeu A cura é diária Eu penso assim Perfeito É Eu acho que a Evil falou tudo Né Essa forma de encarar É Eu acho que tem É assim mesmo que tem que ser Mas é Acho que é importante a gente falar Né Como uma mensagem final Que as mulheres se cuidem E que olhem pra si Façam os seus exames Faz Né O diagnóstico precoce A gente falou da importância E O principal Focar na prevenção De fato No que que a gente pode fazer Pra diminuir a nossa chance De ter câncer de mama Não só de mama Né De vários tipos de câncer Sim Que são afetados por essas Questões de estilo de vida mesmo Então Procurar Ter hábitos mais saudáveis Se alimentar bem É Fazer exercício físico É difícil É difícil É Às vezes não Tem gente que gosta Tem gente Eu não gosto Mas é muito importante A gente Focar nisso Bater nessa tecla Pra Porque é o que pode Diminuir o nosso risco De verdade Né Então E a saúde emocional É Viu de si tudo Nesse Nesse ponto Quando a gente Tá bem A gente tá Se cuidando Tá Né Tá buscando Olhar pra Pra si Então Acho que tem que ficar Essa mensagem O autocuidado É Muito importante E esse ano A sociedade brasileira De mastologia Tá usando Uma frase É Né Juntas somos mais fortes Então Eu acho que a gente Tem que encarar Também que Não tá sozinho Né Quando a gente tem Um diagnóstico Indesejável Né Que a gente não gostaria Como esse Você não tá sozinho Você tem Uma equipe Do seu lado Você tem Os familiares Os amigos E tem que contar Com toda essa rede De apoio Pra que E tudo vai ficar bem Sim Né Legal Eu acho que O que a gente tira Né Desse podcast É Da mensagem também É muito sobre A finitude da vida Né Porque às vezes A gente fica preocupado Com tanta coisa No trabalho E achando que A gente precisa Ganhar o mundo Exato Sendo que São coisas pequenas Que a gente tem que dar valor Então Eu estava assim Eu acho que é isso Que fica de mensagem Hoje eu dou valor É o que eu falo É A cura vem de coisas Que você nem imagina Sabe Então E assim Uma outra mensagem Que eu deixo Pra quem não Não espere Ter um câncer Pra fazer você parar Porque eu parei Com o diagnóstico Não espere Sabe Se cuide Né Eu estava assim Me alimentando muito Mal Porque outras questões Sabe Deprime Então Não espere Ter um câncer Pra você parar Pra você tirar O pé do acelerador E querer carregar O mundo Nas costas Cuide-se Cuide-se Se ame É Ame-se Viva Gente Obrigado Viu Pela disponibilidade De vir aqui Participar com a gente Doutora Muito obrigado Eu que agradeço O convite Eu que agradeço Muito obrigado Você sabe Que eu admiro Muito você Eu também Que agradeço Eu também Te admiro Muito Importante A gente dizer E agora Admiro Também Um exemplo De vida Ai Obrigada Obrigada Doutora A gente ainda Vai ver Viu Que ela Está estudando Pra ser jornalista Então Quem sabe A gente Vai ver Você Em muitos lugares Você é Muito grande Quem sabe Não Vai Vai Sim Vai Estar fazendo Podcast Exatamente E contando Meu testemunho Pra animar Quem está ali Com o diagnóstico Que tem ainda Que planejar Tem que fazer Eu tenho projeto De vida Isso mesmo Não paro Isso aí Obrigado Viu gente Obrigado Pra vocês Acompanharem E até o próximo Aqui em entrevista